Olá lindezas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou gravar um pouquinho aí do meu dia pra vocês, vamos lá Gente, hoje eu vou começar faxinando esse sofá meu, porque assim Eu sempre faxino ele de 6 em 6 meses, eu gosto de fazer uma lavagem com produto Que eu já até mostrei aqui no canal pra vocês, eu vou deixar a linkada aqui Como que eu faço essa limpeza no meu sofá Assim, fica limpíssimo mesmo, então eu gosto de fazer de 6 em 6 meses E durante esse tempo eu vou fazendo, entre esse tempo eu vou fazendo só a manutenção E assim, ele tá super necessitado E aí eu era pra ter feito em junho, porque eu sempre faço final de ano em junho Mas aí teve a gravidez, pude fazer esforço, né, e tal Então é assim, o inicinho da gravidez, né Aí agora, né, que já estamos aí com 5 meses Eu tô um pouquinho mais ousada na limpeza na faxina da casa Porque, né, já passou aquela fase que era mais risco assim E olha como é que tá o sofá Aí eu vou aproveitar pra limpar, tá vendo? Olha, ele tem umas manchinhas aqui Aqui, ó, tá com essa parte bem escura Então ele fica assim, limpíssimo Tem uma marquinha ali Ele fica bem limpinho com essa lavagem que eu vou fazer E aí eu vou começar o dia fazendo isso Que aí até de noite ele seca Porque é bem superficial, sabe, né Pra limpar essa... É superficial, entre aspas, né Que limpa bem essa parte de cima Não vou molhar a espuma dele muito, né Só que aí eu não tirei todo o cabelo Tive alguma coisa Tava bem filmando isso Tava? Gente, eu vou ligar o aspirador pra aspirar aqui o sofá, né E aí o Elton usou ele, última vez, pra massa corrida, né Eu tentei, mas ele entupiu, eu parei É, ele lixou as paredes do quarto da bebê E aí ele pegou e foi aspirar Aquele pó que sai, que é muito pó branco, fininho, né E aí ele não limpou Agora eu fui usar Explodiu pros lados, assim Aquele pó branco Eu limpei o filtro, mas ficou resíduo Ficou Gente, eu ia limpar o sofá Mas o que aconteceu é que eu sujei o sofá Tá, vou ali limpar o filtro e já volto pra aspirar Givin in To our doubts Faces filled With sadness When words are said We'll regret I can see the fire That we made just to save us When we try to make up for never letting go Said the things we promised not to say Then we'll break up Just to start all over Even though we know This is the hard way to better We can't be heartache together This is the hard way to better We can't be heartache together This is the hard way to better We can't be heartache together This is the hard way to better Pra lavar o sofá, né, fazer a limpeza mais profunda Que eu falo lavar, mas não lavar, é tipo lavar, né Como que eu falo? Como lavar as meias seco, mais molhado Gente, eu não sei explicar, mas eu sei que é muito bom Aí eu vou usar luvas, né Aí aqui eu coloquei um pouquinho d'água Ele manda misturar um litro de água com três tampinhas desse produto aqui Eu amo esse produto, ele deixa um cheirinho super bom E fica limpinho, que é o Zap Clean Ele é pra estofados e carpets Cheirinho de flores Adoro E aí, aí o que que eu faço? Pra não usar essa quantidade toda, porque eu gosto de ir trocando essa água Porque ela fica bem preta Eu coloco a metade da água e a metade das tampinhas que eles pedem, né Tipo uma tampinha e meia E aí ele faz bastante espuma E aí eu vou limpando a superfície do meu sofá Pra ficar bem limpinha E aí Tchau Tchau Let's go back, let's start again To a place a long time ago when I kissed your lips I can see the fire that we made just to save us When we try to make up for never letting go Said the things we promised not to say then we'd break up If we start all over even though we know This is the hard way to better We can't be heartache together This is the hard way to better We can't be heartache together This is the hard way Prontinho, limpei todo o sofá Caprichei aqui, pode ver que tá mais escuro nessa ponta Porque era a parte mais suja aqui no braço O restante já usei menos produto, menos água Vai secar mais rápido, vai demorar um pouquinho E aí eu abri a porta ali pra isso tá estourado Pra poder ventilar e ajudar a secar Sofá limpo E bateria aqui que minha câmera tá descarregando Agora, gente, eu vou fazer almoço Aí eu tenho aqui, né, o menuzinho de hoje Que eu falei pra vocês que eu fiz No vlog anterior E o menu de hoje é alface, quiabo, bifinho, um arrozinho colorido Acho que eu vou botar uma cenourinha ralada E feijão Bem rápido O alface já tá tudo lavadinho E aí eu não vou mostrar pra vocês assim Porque é uma comidinha, né, do dia a dia Vou mostrar só algumas coisinhas Como é que eu faço quiabo Que eu acho que pode ser interessante Então, vamos fazer essa comidinha aqui de hoje Que eu já tô super, hiper, mega atrasada No almoço Tô aqui já pra fazer o quiabo Eu coloquei a azeite, tô dourando o alho Eu cortei ele assim, ó, em rodadinhas A gente gosta bastante assim Mas às vezes, muito difícil Eu faço ele de compridinho, né Tá dourando aqui A quantidade que eu vou fazer A gente vai colocar meia cebola Ficadinha Vou refogar essa cebola Aqui eu já tenho um feijãozinho Epa! Cobrança Acabei de fazer feijãozinho Aqui é um palmito A gente só tinha duas rodelinhas Dentro de um potinho na geladeira Aí eu cozinhei pra não estragar, né Aqui você tá o arrozinho, ó Com a cenoura Eu coloquei a cenoura em rodelas mesmo E aqui Refogando o quiabo Coloquei o quiabo Vou colocar um tanto assim de macostomate Porque eu sinto que a macostomate tira baba E vou colocar um pouquinho Um pouquinho de água Eu vou acrescentar na água Conforme eu vou sentindo a necessidade Não coloco muita água Olha, tá assim Coloquei sal também E vou tampar e deixar cozinhando aos poucos E acrescentando água Conforme a necessidade Até ele ficar mais cozidinho Fiz um bifinho acebolado aqui E aqui uma saladinha com duas rodelinhas Que eu falei pra vocês Que era o que tava acabando Na geladeira Aí não coloquei tomate Eu ia até colocar tomate Mas aí Esse menuzinho É pelo meu plano alimentar, né Aí não No lugar do tomate, gente Na substituição do tomate Acho que é a cenoura Que tá no arroz Ou é o quiabo Um negócio assim Aí eu não coloquei aqui E da última vez que eu comprei tomate Gente, tava muito caro Muito Aí eu comprei poucos Pra alguns dias só da semana Não comprei pra todos os dias Olha isso, gente Comidinha simples E deliciosa do dia a dia Agora a gente vai almoçar Alguns momentos depois Bom, a gente passou assim um bom tempo Lavei meu cabelo Fazer um tratamento, né Uma hidratação Enquanto ele tá aqui absorvendo Pouca água Que eu gosto de Passar a hidratação Só depois que ele dá uma absorvida É na água Porque aí penetra mais, né Aí eu vou aqui lavar a loucinha Do almoço Dar um jeitinho Nessa cozinha Que tá uma baguncinha E também vou ver se eu dou um jeitinho Na areia Que tá aqui no chão Na areia Não na sujeira Que tá aqui no chão I won't make it easy for you now You got two minutes of my time And I don't really break too easily But I'm worth it Real free I wanna make it sweat on me I wanna make it sweat on me I got you wrapped around my finger But don't you try to call me tomorrow There's nothing personal in having a little fun You wait and see if it's worth your while So give me, so give me your all I'll take it, I'll take it tomorrow I'll stick like glue inside your mind Just watch me break it You're falling into me Touch me You'll do anything that I want So keep us awake till the dawn Olha gente, pia limpinha Bancada limpinha Isso é muito bom Eu amo essa sensação de limpeza Agora eu vou passar o aspirador na casa E o Hélito vai passar o mop pra mim E deixar esse chão limpinho também Porque amanhã é um dia de muito trabalho por aqui Eu vou trabalhar mais um pouco no projeto E aí eu quero não ficar me preocupando com essa sujeira Com essa bagunça que está Que me dá, acho assim, né Um pouquinho Incomodada Que eu gosto das coisas limpinhas Vocês sabem Então vamos lá limpar essa casa E aí eu quero te dar um pouco no projeto E aí eu quero te dar um pouco no projeto E aí eu quero te dar um pouco no projeto No banheiro, gente, vou só fazer uma manutençãozinha diária mesmo, sabe? Vou usar esse lenço da Omo Desinfetante que eu recebi. Aí eu passo primeiro, vamos lá. Ó, esse aqui é o lenço, é umedecido, bem cheiroso. Esse aqui é de pinho, se eu não me engano. Aí eu só, pra tirar o pozinho do dia a dia, eu passo aqui na pia. E aí com ele mesmo eu venho aqui, ó, na privada. E também dou uma manutenção. E aí eu sempre faço uma misturinha com essência e com álcool de cereais, né? Que é próprio pra limpeza da casa. Próprio pra fazer spray pra dar cheirinho na casa, né? Um home spray, que alguns falam. E aí eu vou espirrar. Aqui pra dar um cheirinho. Prontinho. Banheiro está pronto. Hum, depois de uma faixinha vai sair uma banana. Qual a nossa banana? Banana terra? Trêsquinas. Trêsquinas. Bananas de fritar. E a gente faz grelhado. E fica gostoso, né gente? Do mesmo jeito. Isso aí. Sofá dá até uma clareada. Olha só, gente. Limpinho, ó. Aquelas manchas que eu mostrei pra vocês. Não tem mais. É só porque é suede, né? Quando passa assim a mão fica diferente. Mas tá limpinho. Aí amanhã eu vou dar mais uma aspirada. Pra poder tirar todo o resíduo que ficou. E ficou limpinho. Amo. E cheiroso. Gente, já tirei a massagem do cabelo. Agora eu vou fazer aquela escova. Eu mostrei pra vocês que comprei uma escova secadora. Eu não me lembro. Mostrei lá no Instagram. Aí é isso que eu tô usando pra poder deixar o cabelo mais lisinho, sabe? Pra alisar ele pro dia a dia. Essa escova aqui, ó. Ah, cadê? Esse aqui. Da Britânia. Ó. Aí eu tô gostando bastante. A escova secadora. Depois eu vou até fazer resenha pra vocês. Eu nem falei, né, gente? Eu tô me arrumando. Eu vou no culto. Aí o dia que eu lavo o cabelo também. Aí eu tenho que secar. Confesso que eu tô um pouco atrasada, assim. Ainda tô dentro do tempo de me arrumar, mas pra secar cabelo, não sei não. Vamos ver. Eu pego mais chonas, aí é bem mais rápido. Prontinho, gente. Cabelo pronto. E já vou aproveitando pra dar tchau pra vocês por aqui. Daqui a pouco esse franjão se acerta, né? Porque tá modelado. Eu já vou dando tchau pra vocês por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanharem o vlog. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada por estarem aqui. Meus beijos e até o próximo vídeo. Deus abençoe com vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho